Saudações, quem fala com vocês é o Phil, e galera, vamos continuar essa série aqui de The Witch's House, e eu tô com o Robar de novo. E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. O que vocês vão não fazendo da vida? Ah, eu sou tão peguiçosa esses caras, hein. Será que são? Pensa, mano, eles têm emprego, nós não? Eu tenho, só sei que não. É, o soldado de brinquedo pegou uma arma falsa e suas prendas estão tortas. E aí, gente, eu não tenho emprego, ele tem? Ih, rapaz. De novo essa situação. Não, eu não vou chegar aqui perto não, eu vou morrer, você tá doido? A porta abriu, vai picar um fuzil. Vai quebrar o vidro, não vai? Eu tenho certeza, não, pode falar, vai, pode falar. Vai quebrar, vai quebrar. Não vou falar, ué, não vou falar, eu nem sei, nem lembro, cara, mas o meu canal fez dois anos semana passada. Então eu acho que eu vou lembrar de uma coisa que aconteceu há dois anos. The Witch House foi a primeira série. Tá, uma estátua de uma mulher em prantos. Falar? Quem é o doido que fala com a estátua? Não, não vou fazer nada, você tá doido? Pode falar com a estátua? Não, não vou falar com a estátua não, você tá maluco. Estátua de mulher. Você está me ignorando? Abri a porta ou não abri? A estátua da mulher tá falando comigo, meu Deus. Você vai ter que falar com ela, cara? Ela tá muito solitária ultimamente. Pau no cu dela. Eu vou salvar de novo, não sou besta. Ele acabou de iniciar o jogo, velho. Não, eu vou salvar. Vou salvar, vou salvar. Não jogou um minuto e já está salvando de novo. Meu anel, não consigo achá-lo. Está aqui atrás, olha o seu anel aqui. Ai, caralho. O pior é que ele se empolga com os bagulhos do jeito incrível. O pior é que ele se empolga com os bagulhos do jeito incrível. Isso aí. É isso aí mesmo, cara. Está tancada. Ô, moça, seu anel está aqui atrás, eu estou vendo ele. Meu, meu anel. Vai achar o anel da mulher, caralho. Eu não, ela que se vira. Eu não tenho seu anel não, fia. Sai daqui. Mas é para te achar o anel da gulinha. Ela bateu em mim, mano. Ela não te bateu. Ela é uma estátua, ela não se mexe, pô. Ué, o que aconteceu aqui? Torrou. Ahn. Isso não é bom, né? É bom, sim. Salva de novo, né? Ouvir instrumento, aconteceu alguma coisa? Não. Meu, o cara fica dois minutos sem falhar o jogo. O que está gravando é eu, não é você, não. Cabeça de cavalo. Opa. Ué, esse aqui não estava aqui antes, não, tal. Uma boa coleção de... Eu não sei o que está aí, se eu não faço aqui, não. Tá, o que eu tenho que fazer? Lembra da sala. Tu quer me ajuda? Ah, mas eu não sei onde que está o anel. Tá, olha lá. Na sala do piano, lá. Ai, filho da puta. Piano de cauda. Vaso mamado. Cadê ele caiu? Ah, não vou olhar na chaminé, não, velho. É para ir para a chaminé, o caralho? Eu não vou. Não vou. Olha a cara dela, velho. Olha a cara dela. Então tá, gente. Acabou a série, então o Phil vai querer continuar o jogo. Ai, meu Deus. Uma lareira. Puta que pariu. Jesus, segura, no amor de Deus. Ai, Jesus. Vamos lá. Pai nosso que está no céu, santificado seja em nosso nome. Venha nosso no nosso reino. Seja feito no nosso caralho. Aí, pronto, já foi. Olha o bicho aí, tá lá, tá? O soldado de brinquedo andou para cá. Pera. Achei alguma coisa ali? Não. É certo, você está apontando para lá. Mas eu já olhei, ué. Não, você não vai fazer o olhar isso aqui de novo. Não tem como entrar nessa bagaça, não? Moça, eu não sei onde está seu anel, não. Isso aqui, pariu. Descer. Aí, cara, vai, desce aí. Eu não quero. Desce depois e tu sobe. Eu vou levar susto, mano. Eu não quero levar susto. Que leve, pô. O importante é a série continuar. Nossa, eu voltei para cá. Volta. Ai, filho da puta. O jogo está literalmente te mandando para onde é que tu tem que ir. Está indo errado. Eu estou vendo o negócio. Você está com pressa, joga o seu cabaço. Eu já joguei. Joga de novo, então. Não enche o meu saco. Ah, não vai acontecer duas vezes, vai. Dez, talvez. Ah, eu estava esperto. Abre a porta. Por que está me dando opção? Sei lá. Também não entendi. Ai. É para confundir a mente da pessoa. Ah, mano. A porta está aberta aqui. O planeta está fervendo. Apagar o fogo e não fazer nada. Não. Apagar o fogo e vem uma faca voando em mim. Está doido? Ele está achando que isso aí é... Ai, caraca. Mas não tem que ir, mano. Não tem, cara. Não tem, não. Não tem, não. Não tem gato aí. O gato está lá embaixo. Vai sim. Eu vou lá embaixo. Eu vou lá embaixo. Lá em cima, porra. Não, eu vou ver se ele está lá, porra. Ah, ótimo. Estou bom no cu. Ai, meu cozinho. Ai, meu cozinho. Meu cozinho está doendo. Olha o meu cozinho. Ai. Ai, ai. Ai, ai, está doendo. Para, 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 Bruno. Para, Bruno. Eu não consigo correr, Bruno. 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 Pauzinhos estão presos na costela do... Peguei. Peguei. Corre. Corre, minha filha. Pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. Jesus Cristo, segura na mão de Deus. Apareceu alguma coisa atrás de mim que eu vi. Apareceu. Na cabeça. Pauzinho de ouro. Pauzinho longos e fino usado para cozinhar. Por que... Por que... Por que... Podiam botar o nome de... Hachê, né? Hachi. Hachi? Apagar fogo. O pauzinho asiático aquele para comer coisa. Não, não morri. Panela quente. Olhar. Panela de metal muito usada. Tem que dar uma mamada. Cheirar. Tem um cheio esquisito. Não ajuda o seu apetite. Vai cheirar por cima da tampa. Tá. Procura lá dentro. Ainda está tampada. Vai cheirar por cima da tampa o bagulho. Tá. Desse tampar. Usou um pano próximo para tirar a tampa. Não, peraí. Usa o oizinho aqui de ouro. Hachi. É. Vamos procurar. Sozinhos pegaram algo. A caveira olhando para mim na janela, olha. Olha lá. Tá vendo? Pegou o anel do seu pai. O anel de porco. Não abre. Claro que não abre. Está faltando alguma coisa. Não, não está. Deixa eu sair. Me deixa sair. A caveira quer o pau dela de volta. Não, o problema é dela. Ai. Será que o problema é dela? Abre, pelo amor de Deus. Eu estou te falando. Não vai abrir, pô. O que é que tu quer? O cara ainda não entendeu. Lógico que é do videogame. Que uma porta quando está trancada nem passou o cabre. Ah, desapareceu. Tá bom, vou devolver o seu pau. Ela parou ali. Não sei porquê. Tinha um pauzinho. Devolve, 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 devolve. Vou colocar os pauzinhos de volta. Onde? Onde é que estava? Não lembro. Meu Deus do céu. Costela? Sei lá. Estava nas costelas, cara. Isso aí. Pouso os pauzinhos entre a costela do esqueleto. Se eu morrer, eu vou te comer. Olha lá, ele mexendo. Tá certo, pô. Fica tranquilo. Ai. Saco, vai. Agora sim. Você ouve alguém descendo as escadas. Você já sabe o que tem que fazer, né? O acerto ali. Ai, 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 vem aqui em cima, vem aqui em cima. Meu, esse jogo, velho, eu achava de muito desgraçado quando a gente tem perseguição. Ah, meu Deus do céu. Na verdade, qualquer jogo, mano. Até o Pocket Mirror, quando dá perseguição, é horroroso. Mano, eu tô me cagando todo, o cara tá falando mal calmo, velho. Filha da puta. É óbvio que eu tô calmo, cara. Eu conheço essa porra, velho. É, viado. Viado é teu pai? É o teu, aquele corno. Tu nasceu só porque teu pai quis dizer que não era viado. Tá, vamos colocar o anel. Tato de mulher. É esse mesmo. Obrigada. Se eu vi algo que se descancar. Abriu, abriu, abriu. A porta abriu. Isso aí. Ai. Mano, que desnecessário isso, velho? Desnecessário, velho, desnecessário. Não, não é desnecessário. Não, é desnecessário pra caralho. Não é nada? É, mano. Ah, para, velho. Eu morri? Não, é só... Senhorita Ellen que está jogado aos tuos pés. Quem? Senhorita Ellen. Quem que é Ellen, maluco? A bruxa, demônio. Filho de uma puta, está dando spoiler. Não, cara. Isso aí não é spoiler. Isso daí está na sinopse do jogo. Porque está dando spoiler, mano. Para ti, tudo é spoiler, cara. Se você falar... Na próxima porta aí vai ter um puzzle para ti é spoiler. Ah, cara. Me arrependi de ter chamado você. Não, cara. Porque na próxima porta não vai ter um puzzle. Mano, estou muito arrependido de ter chamado você. A próxima vez eu vou gravar sozinho. Eu ganho mais. Ninguém vai me dar spoiler. Eu não estou te dando spoiler, animal. Você está me dando spoiler. Cara, o nome da bruxa está na sinopse do jogo e está no bagulho do mangá. Está no título do mangá, cara. Meu Deus, quem lê mangá, cara? Eu não leio o bagulho do mangá, mas eu fiquei sabendo o que tem. Aí você tem que falar para mim. Beleza. Olha, cara. Que tu também saiba o que tem também. Não, cara. Fica me dando spoiler aí, mano. Estava caindo no vídeo. Não, namorado. Sai do vídeo. Sai do vídeo agora. Sai do vídeo. Anda. Sai do vídeo. Sai. Sai do vídeo. Eu saio que se eu sair... Duvido de você sair. Duvido. Tu duvida? Duvido. Não tem coragem. Não tem. Se eu ver algo de desenho, a porta abriu. E as bonecas olhou para mim. Ou tu tem que parar com isso. O pessoal vai achar que a gente está tentando de verdade, né? Pois é. Já pensou? Tu reparou que você parece uma piroca? E aí? Parece que isso eu vou te mandar. Mas já? Sim, esse jogo é curtinho, cara. Esse jogo não durou nem duas horas. Eu já tenho duas horas de jogo dele, tá? Mas, meu... A última vez que eu joguei esse jogo, eu fiz um corridão dele só para ver quanto tempo que eu levava. É... Como vai? Deu 40 minutos. Eita. Eita. Passa a comer folhagem. 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 Ah, aqui tem um... Eu lembro dessa parte aqui. Aqui vem um bicho atrás de mim. Um bicho? É, eu lembro. Tá. Vamos para a esquerda. O Alan Zoca não aprova isso. Vamos salvar o Alan Zoca? Ó, francamente, ela é um estorvo. É um filho dele. Pense só, sem ela, nós seríamos as mais lindas do jardim. Pois é! Ela é quem? Nossa, que braços grande você tem? Ah, dá para alguém matar aquela menina? Se alguém fizesse isso... Ah, sim. Dividiríamos nosso polo em maravilhoso. Você quer matar a bruxa, é isso? Não, não é da bruxa que eles estão falando, não. Logo tu descobre de quem é que eles estão falando. Tá, olhar sobre a mesa. Um crânio. Eu vou morrer se eu pegar? Pega, cara. Ah... Ah, ficou manchado de ímens. É... Ó, ó. Sangue. Ó. Eu estou falando que o YouTube vai disponibilizar esse cara antes de ele começar a ganhar dinheiro. Eu não falei nada. Não, se eu tocar o relógio vai cair em cima de mim, tem certeza. Mate as flores e você também morrerá. Ok. Então eu não devo matar as flores, né? Porque eu não quero mais. Tá um breu lá dentro. Tá um breu lá dentro. Não. Ai! É só um buraco. É só um buraco. Até parece que eu nunca vi um buraco na outra vida. Não, eu já vi. Diário da bruxa. Então uma menina veio brincar. Uma menina linda de tranças douradas. Ué, sou eu. Exato. Eu vim brincar? Feio. Mas só mexer o relógio aí vai cair em cima de mim, não vai? Então não brinque, pô. Oi? Então não mexe. Você tá com tanto medo assim do relógio. Eu vou mexer só porque você falou isso. Ele veio salvar o jogo, ele é um cagão. Vai cair em cima de mim. O que eu falei? O que eu falei? É porque o Phil já jogou esse jogo, sabe gente? Tem umas coisinhas que ele lembra. Eu não joguei. Eu não quero vir aqui. Eu sei que tem um bicho que vem atrás de mim. Um bicho? É. O livro titulado As Pontas Falantes. Pois é, cara. Essa coisa é cheia de livro, velho. Elas são lindas e adoram conversar. Essas são suas características. As flores brancas são as mais bonitas do jardim. Insaneamente, suas pétalas brilham na chuva. As gramas vermelhas são sábias. Mas sempre mentem. Então tenha cuidado quando conversar com elas. As flores amarelas são demasiadamente gentis. O pólo produzido por essas flores é um remédio que pode salvar e tirar vidas. Tá, eu com isso. Deu 10 segundos. Ah, está um breu lá dentro. O que é isso aqui? Remédio. Já pensou agora que ele fosse olhar o tempo de gravação e percebesse que ele não gravou nada? Tá doido. Tem alguém gemendo lá dentro. Fala. Espirro, tosse e tosse. Você tem algum remédio? Não tem. Posso em você. Filha da... Agora que você vai morrer, otário. Uma gaiola de metal. Olhar. Algo bate as asas com fraqueza. Abri a porta da gaiola. Está firmemente fechada. Não fazia nada, então. Tá, grana vermelha. Como você quer saber como matar uma flor? Opa. Você quer saber como matar uma flor? Ouvi. Esqueci qual a gente certo de matar. Era cortando ou desenraizando. É, e... Ah, mano, eles imaginam... Mudou muito. É, esses caras aqui, eles mentem, né? Eles mentem, tava no livro. É. Tanto desenraizar quanto arrancar são um jeito certo de matar. Nenhum dos seis jeitos de matar está certo. Você deveria desistir. Não tinha uma cabela aqui, não tinha. Tem aí, cara? Tá cego, ô maluco. Tá, obtive um crânio. Já tá com dois crânio. Ah, que delícia. Tá, vamos salvar no... Onde que foi a última vez que eu salvei? Salvar no primeiro. Que paculho mais bagunçado. Tomar no cu. Vai tomar no teu cu, perdão. Passa o seu de folhagem. Tá, eu tenho dois crânio. E uma carta. A carta. A carta do Papinto, que eu acho que ele não leu no início da série. Qual é essa carta aqui? É. Tu leu essa aí. Ah, não me pode você sair pra brincar, mas não se... Quê? Embraim? Mas não se... Embraim. Mas não se embraim. Não se embraim muito na... É. Não se embraim muito na floresta, é tipo, não é pra ela entrar muito na floresta, não é pra ela ir pra dentro da floresta, lá no meio lá, que daí pode vir uma raposa e comer um cudel. Nossa, se minha mãe falar pra mim, ô meu filho, se não se embraim, eu falava aqui, mãe, o que que você tá falando? Pelo amor de Deus. Eu também devorei muito pra entender o que que é embraim, véi. O que que é isso aqui? Mas... Um buraco. Um buraco. Um buraco, cala. Um buraco. Um buraco, cala. Tá. Como vai? Hum... Tô bem, obrigada. Eu tenho que matar ela? Provavelmente. Tem. É, eu tenho que matar ela. Mas eu não quero matar ela. O problema é que nem eu lembro como é que mata essa porra. Tem o jeito certo. Se tu matar no GTA, tu toma no cu. Ler. Lemas vermelhas. São sabers, mas sempre mentem. Então tem cuidado. Traduzindo. Vai um por um até dar certo. Exatamente. Não sei quem vai ali. Salva de novo. E vai arrancar a planta na cabeça. Eu vou arrancar. Nossa, se for esse aqui de primeira... Com o Rita estranha, a linda flor morre. Ih, tem um bagulho ali. Hã? Tem um bagulho ali. Aonde? A flor deixou o bagulho. É uma pétala, pô. Tem um bagulho branco, caralho. Pétalas brancas, é o burro. Eu tenho um bagulho branco. Aí, pega a pétala. Pronto. Por que que o gato tem um chá, velho? Eu vi. Eu vi o gêmeo do feio dela. Ah, a nossa promessa. Aqui está. Teve pólen branco. Hã? Ó, eu vi. É, bucha. Tá, mas já que a gente pegou o pólen... Bora terminar o vídeo por aqui? Bah. É, rapaz. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Não esquece de deixar o like. Compartilha o vídeo aí. Se inscreve, ativa o sininho. E vai lá no canal do Robart também. Não é não, Robart? Vai lá, vai lá, vai lá. Está na descrição desse louco aí. É isso aí. Você já vai te ver até o final. Falou. Até.